Assista agora, Telescópio, apoio cultural, plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Boa tarde, Tapetininga. Hoje é dia 29 de março de 2022, hoje é terça-feira. O tempo está claro, temperatura alta, 28 graus agora em Tapetininga. Clima como vem sendo esses dias, com expectativa de queda nas temperaturas, mas hoje ainda devemos ter céu claro e previsão de pancadas de chuva ao longo da tarde. Hoje recebemos em nossos estúdios o presidente do Sindicato Rural de Tapetininga, Sr. Amaury Elias Xavier, Acompanhado do diretor secretário, meu amigo Silas Gering Cardoso. E quero fazer um agradecimento à presença aqui também da estagiária Juliana. Muito obrigado, equipe. Muito obrigado, telespectadores. Vamos dar início ao Telescópio de hoje. Lembrando que o Telescópio conta com o apoio cultural do Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso, e da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Lembre de participar pelas redes sociais, sempre porque o programa Telescópio é interativo e precisa da participação sua do público. Para me auxiliar aqui na bancada, conto com a ilustre presença do advogado Dr. Sábio Coelho, que vai nos ajudar a esse bate-papo nessa tarde desse Telescópio de hoje. Vamos lá? Para dar as boas-vindas ao presidente do Sindicato Rural, Sr. Amaury Elias Xavier. Amigo de longa data, né, Sr. Amaury? Como é que está o senhor? Está tudo bem? Eu me acho muito bom. Vocês que acham que eu não estou. Eu acho que está. Mas eu me sinto muito bem, com saúde e disposição, e de tocar o barco, nem que sei, com pouca água. É isso aí. Silas, obrigado pela presença. Eu que agradeço e uma satisfação de encontrar dois grandes amigos aqui, o Fábio Arruda e o Fábio Coelho. Que longa convivência. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando e cumprimentamos aí toda a laboriosa equipe aqui do programa Telescópio e todos os nossos ouvintes. Muito bom. Doutor Fábio Chará, obrigado por essa participação aqui no Telescópio. Imagina, eu estou sempre às ordens. Para mim é uma grande honra, com tão bons amigos aqui. Então, estou sempre à disposição. Agradeço muito. Vamos lá. Sr. Amaury, a primeira pergunta. Como está o Sindicato Rural de Itapetininga? O Sindicato Rural de Itapetininga, para nós, ele alcançou o top, porque está preparado com a área e expansão de área para a nossa satisfação econômica e contribuir também com o meio ambiente. O nosso sindicato hoje é suprido pela própria energia solar. Então, além de trazer economia, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Então, isso é muito importante para nós. Adquirimos também mais um imóvel de quase 900 metros quadrados, ali na rua Silva Jardim, quase em frente ao fundo do sindicato. Que nós esperamos ali fazer uma extensão do estacionamento para dar mais conforto aos nossos associados. Lembrando que a maioria dos nossos associados reside na zona rural. E vem, então, não tem onde estacionar. Quando encontra, ele, lógico, tem que desembolsar. E aquilo vai ser para atender os associados de uma maneira geral. Perfeito. Silas, meu companheiro de imprensa de tantos anos, E eu tenho um apreço muito grande pelo sindicato rural, né? Você acompanhou a minha trajetória também. Aquilo é uma imensidão de prestação de serviço, né? Às vezes a população em geral toma conhecimento da Expo Agro. Mas o sindicato é muito mais do que isso ao longo do ano inteiro, né, Silas? Perfeitamente, Fábio. E você tocou num assunto muito importante, que é até oportuno esclarecer aos nossos telespectadores. O sindicato rural de Itapetininga, hoje, não tem mais nada a ver com a Expo Agro. As pessoas confundem, às vezes, as coisas, acham que o recinto pertence ao sindicato. E, na verdade, o recinto Acácio de Moraes Terra, uma área muito valiosa aqui dentro de Itapetininga, pertence ao governo do Estado, Secretaria do Estado da Agricultura. consta que haveria um convênio com a Prefeitura, né, para a realização das Expo Agro. Já desde 2019, o sindicato não participa mais. Então, a gente até esclarece isso. E é oportuno para que os nossos telespectadores saibam que, às vezes, as pessoas procuram o sindicato querendo informação sobre a Expo Agro. Não há mais vínculo do sindicato com a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Itapetininga. Agora, esse trabalho ao qual você se referiu, Fábio, eu acho que tem muita coisa que a gente podia falar do sindicato, mas o fundamental é a tranquilidade que ele garante ao produtor rural. Você sabe que há muita exigência burocrática, fiscal, ambiental, de todas as naturezas, né? E o produtor não pode perder tempo de estar se preocupando com isso. Então, o sindicato cuida de tudo isso para ele. Parte burocrática. Cuida de tudo. O posto. Para ele poder se concentrar na produção. Então, eu acho que o grande papel do sindicato é esse. Além de mais de 60 cursos anuais que o sindicato propicia. E hoje nós podemos falar que o avanço tecnológico aqui de Itapetininga, que nós temos propriedades com produtividade igual ou superior à produtividade da Europa e América do Norte. Eu acho que esse avanço tecnológico se deve muito a esses cursos que o sindicato rural, junto com a FAESP, com o SENAR, propicia os nossos produtores. Eu acho que basicamente o grande papel do sindicato é esse. Doutor Fábio? Eu até queria dizer que eu sou, assim, eu tenho, por sorte, tem alguns clientes meus que utilizam lá e utilizam muito bem. Eu não sabia que fazia, tipo, ITR, faziam as guias, faziam isso tudo dentro. Eu achei que lá fosse mais um ponto de representatividade. Mas não tem muito trabalho a ser feito e é feito para quem vive da área rural. Eu cito, inclusive, doutor Fábio, o caso do cadastro ambiental rural, que tem dado dor de cabeça para muita gente. As informações ainda são desencontradas no Brasil e o sindicato está cuidando com muita eficiência disso. Eu vi, inclusive, a questão de um georreferenciamento de uma área de terra muito grande de um cliente meu. Foi tudo feito lá dentro. Apoiaram em tudo, fizeram tudo. Eu falei, mas, nossa, a gente passa, quem não é da área passa lá e não sabe disso, né? E tem essa visão de que é Expo Agro. Porque é aquilo que você vê, porque está sempre ligando o nome, sempre ligava o nome. Sindicato Rural, a Expo Agro. Eu ia questionar exatamente isso. E, por sorte, você já respondeu, porque eu sou um leigo nisso. Mas eu tenho visto isso e tenho acompanhado a quantidade de coisas que fazem ali dentro. Exato. Mas, senhor Boney, quantos anos que o sindicato rural organizou a Expo Agro? Por quanto tempo? O sindicato rural, eu acompanhei, eu, desde a inauguração, no colo do meu pai. Então, eu toda a vida fui muito ligado, muito entusiasmado com os animais, com tudo. Então, em 1941, nós morávamos lá na fazenda Barro Branco, que era do meu avô, onde eu nasci. Então, eu vim no colo do meu pai para assistir, onde destacava a exposição, de uma maneira diferente, mostrando a economia. O que exibia lá? Desde tração animal. Certo. Porcos, produtor de banha, porque era um dos poucos produtos que o país exportava. Portanto, era porco banha, não era porco carne. Certo. Além disso, aí, também, as raças eram mais assim, pela apresentação, principalmente, estética, animais bonitos. Mas, as raças eram desconhecidas, a descendência, não como hoje, que se conhece um bezerro, um boi, e tem, vamos dizer, no histórico dele, vai parar lá na total avô dele, da importação, principalmente, do zebu, Nelore, que começou com o Nelore, chamava-se Ongole, e veio para, trazido por um alemão, e ele trouxe como se fosse, assim, uma exposição permanente da raça. Então, aí, foi evoluindo. Hoje, nós vemos vacas com 40 quilos de leite, que, no passado, falava, Argentina tem vaca de 20 litros. Portanto, o Brasil está superando todos, a produtividade, a qualidade, e é isso que está dando uma mudança econômica, sabendo que o agronegócio participa com bastante recursos para a evolução, tanto em geração de emprego, qualidade de emprego, segurança alimentar. Mas, seu Maurício, sem cortar o senhor, mas a exposição, que acontece no Brasil inteiro aí, ela tem essa finalidade de compartilhar tecnologia, avanços na produtividade, é ruim para a nossa região que encerre a Expo Agro? Não é ruim para o setor? Quanto? Não é ruim para o produtor rural que acabe a Expo Agro? O produtor rural hoje, ele está acompanhando, você sabe, com essa evolução, televisão, internet, então, ele acompanha de mais próximo, procurando o que interessa para ele. Agora, não tem dúvida, era uma exposição onde os expositores tinham orgulho também, de, no encerramento da exposição, faziam um desfile naquela pista de show, aos animais, puxado pelos donos, ou os peões, ou administradores, então, era esse, e permanecia mais tempo. A exposição começou primeiro com três dias por ano, e ela passou a ser bianual, portanto, dois, cada dois anos, acontecia a exposição. Fábio, se me perdi... Aí, por outro lado, ela aumentou muito o custo administrativo para tudo isso. Para manter toda aquela organização, né? Silas, por favor. É importante ressaltar o seguinte, a exposição não acabou, né? As pessoas pensam que acabou, na verdade, ela não foi realizada nos últimos dois anos, em razão da pandemia. Certo. O que ocorre? O recinto pertence ao governo do Estado. Estavam existindo tratativas para uma sessão em comodato do governo do Estado à Prefeitura Municipal de Itapetininga. Houve uma sessão provisória por alguns anos, e a Prefeitura, daí, por sua vez, estabeleceu um contrato com uma empresa particular para a realização da Expo Agro. A empresa particular que se responsabilizou pela última Expo Agro. E aí, o que acontece? Como uma exposição agropecuária, ela hoje deixou de ser só exposição agropecuária. Passou a envolver shows caríssimos, passou a envolver uma série de outras coisas, parques de diversão. Então, o risco financeiro com o sindicato seria muito grande hoje. Vou citar um exemplo aqui. Se você contratar um cantor e chover no dia, você tem que pagar o cantor do mesmo jeito. Então, não é a função do sindicato utilizar os recursos que são para o associado, para shows, para eventos. Então, o que iria acontecer agora se houvesse exposição agropecuária este ano? Seria convênio da Prefeitura com a empresa particular, e o sindicato daria apoio com o galpão do agronegócio. Quer dizer, na condição de convidado. É, na condição de convidado, ele participaria exclusivamente da parte do agronegócio. Mas não tendo uma responsabilidade em shows, em parques, que não é a sua função, essa aí. Mas a exposição vai continuar. Tomara. Silas sempre foi lá? Sempre foi lá? Ou teve algum ano no seu início que foi em outro lugar? Nós sabemos, desde a década de 40, inclusive nós temos algumas reportagens do jornal Tribuna Popular na época, desde a década de 40 as exposições eram realizadas lá. Não existia ainda o sindicato rural, só o Mauri pode falar bem isso. Até 1965 existiam as associações rurais no Brasil, não é isso, Mauri? Exato. Aí o governo, em 1965, extinguiu todas as associações rurais, e aí foram criados os sindicatos rurais, né? Que teve início aí com o Floriano Peixoto Vilaça, com o ex-prefeito Joaquim Aleixo Machado, né? Uma pleia de cidadãos aí. E a história, realmente, do sindicato começou aí. Mas a exposição em si, pelo que eu sei, sempre foi realizada lá. Eu vejo que é uma grande pena que não possa ter, ou que algum dia pare, porque tem uma outra feira chamada Agri Show, né? Que dizem que é muito grande. Que beirão preto. É. Que diz que movimenta bastante recursos, dinheiro, compra e venda de implementos e tal, né? E isso é muito bom para nós, Itapetininga, né? Porque acho que aqui o agronegócio ainda é o forte, né? Ainda é o mais sólido que tem. Por isso que eu acredito, a exposição vai continuar, mas o sindicato vai dar apoio na parte agropecuária, né? Exclusivamente, sem se envolver em show, sem se envolver em outra parte. Mas, seu Mauri, o agronegócio, ele faz parte, talvez seja a mais expressiva parcela da economia da nossa região, seguramente. Do agronegócio, surgiram lideranças políticas. O Silas bem lembrou. O Joaquim Aleixo Machado, ele se tornou conhecido através do sindicato rural. Dali é que ele foi para a prefeitura. E foi um prefeito marcante para a cidade. Foi ele que levou, por exemplo, o Paço Municipal, que justamente leva o nome dele. Quantas vezes convidaram o senhor para ser candidato a prefeito? Olha, eu perdi a conta. Mas, sabe, Fábio, eu sou admirador da política séria. E só que a gente ficava com aquilo, ah, entrou para a prefeita, coisa complica. Não é assim. O homem pode ser honesto, pode ser trabalhador, onde ele quiser. Eu sempre pensei, é feliz aquele que faz do trabalho o lazer, não é isso? Sim. E nós sempre gostamos de trabalhar e estamos contribuindo com a comunidade rural e urbana. Hoje, principalmente, o campo está produzindo muito e consumindo no comércio. As agro-angústia, a transformação de produtos através dos seus ingredientes que saem. É aí que o sindicato rural continua contribuindo com a comunidade. e podemos ajudar muito, como temos a parceria com a prefeita Simone, e assim como os demais prefeitos que antecederam. E sempre contribuímos tudo. Agora, conforme o Sila observou aí, nós temos hoje uma amplidão maior com essa nova diretoria, onde o Sila faz parte como diretor secretário. Porque o Sila acompanhou muito tempo desde o avô dele, que era o alemão do Kurtume que nós falávamos. Ele tinha uma área muito grande, ali já perto da... vai para lá na Unimed, tinha uma área grande, tinha o Kurtume. E o Sila também descende desse conhecimento. Aí, o Tudir lembrou, hoje fala-se muito em corretivo do solo, principalmente quando se fala em gesso. Aí, uma vez, perguntaram para mim, por que o produtor deve usar gesso? Quando ele quebra a perna? Eu digo, não, o gesso que nós falamos é outro. Esse gesso, para quem não sabe, em Cubatão, o doutor Ciro nos convidou. Foi dois ônibus. O Sila foi um, eu foi outro, o Feliz Bino, o outro. Cônigo Luiz e a liderança política rural acompanhou. E para nós fomos em Cubatão. Lá, quando nós estávamos lá, o doutor Ciro mostrou. Aquela montanha, era amarelão, né? É gesso. País adiantado do mundo usa muito isso. Mas, nós vamos chegar à nossa vez de usar. Só que daqui 50 anos, ainda não acabou. Era de graça esse gesso. Hoje, o gesso sai daqui e vai lá para Mato Grosso, vai para o Paraná. E o gesso é um conteúdo, como se diz, o rejeito dos fertilizantes, que é lá que separa tudo para fazer a misturadora e fazer as fórmulas de fertilizante. Portanto, o Silas, outro dia, ele comentou isso da nossa ida para lá. Então, agora tem uma coisa que entristece. Foi mais ou menos umas 70, 80 pessoas. São poucos que estão vivos. Nós aqui somos dois. Opa, garanto, garanto. Até que o homem chame, mas daí não escuta, né? Pula, pula. O Silas, qual é o número de associados do sindicato? Hoje, o sindicato tem aproximadamente 700 associados. No meu tempo, era um dos maiores do estado de São Paulo, em número de associados. É, continua sendo um dos maiores. E com toda essa gama de serviços que está prestando. Um detalhe, até aproveitando o gancho que a Mauri deixou aí, da questão do fertilizante. Hoje, com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, nós estamos tendo uma crise sem precedentes de fertilizante. Não sabemos como é que vai ser a safra do ano que vem. E, com essa criatividade do seu Amauri, ele está lembrando do gesso, das novas modalidades, do pó de rocha. São soluções alternativas, hoje, para o Brasil enfrentar essa crise. E ele estava se referindo, na década de 80, nós fomos a convite do Dr. Ciro Obuquerque, que era presidente da Ultra Fértil, na época, conhecer as reservas lá em Cubatão. Na época, ele já tinha essa visão. E hoje, nós estamos precisando disso para contornar esse problema que está existindo. Todos nós estamos muito preocupados com o problema do fertilizante químico. E estamos buscando as soluções alternativas que o Sr. Amauri aí... Como essa, como essa... Fábio... Deixa eu só questionar algo que, eu não sei se... Os outros também podem ter essa dúvida. Houve uma época em que a gente ouviu muito que Itapetininga era, sei lá, terceiro PIB, segundo PIB... Primeiro, né? Chegou a ser o primeiro. Quem mede isso? Onde mede? E aonde que nós estamos hoje nessa escala? Você sabe dizer? Quem mede isso é o IBGE. E, na verdade, as pessoas entendem muito pouco do que vem a ser o PIB agrícola. Ele não significa volume de produção. Ele significa a proporção entre a produção e a economia do município. Hoje, por exemplo, o município com a maior produção agrícola de todo o território nacional é o município de Sorriso, Mato Grosso. Que não é necessariamente o maior PIB. Por isso que eu falo. É um meio de você mensurar a proporção da influência agrícola na economia do município. Itapetininga, hoje, não ocupa os primeiros lugares mais. Nós, inclusive, fomos superados por Itapeva nos últimos anos. Levando em conta também que Itapeva tem uma extensão territorial maior que a nossa. Os três maiores municípios do estado de São Paulo começam com o I. Iguape, Itapeva e Itapetininga. Iguape, 90% da área, preservação permanente. Itapeva e Itapetininga, segundo e terceiro, respectivamente, tem uma produção muito grande de grãos. Itapeva, eu sei que hoje está entre os principais PIBs agrícolas de todo o Brasil, não só do estado de São Paulo. E Itapetininga continua tendo uma produção muito grande. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A produção não significa também necessariamente produtividade. A produtividade nossa é uma das mais elevadas do Brasil. O que é? O aproveitamento da área. Então, o São Amauri, ele depois pode falar com mais propriedade sobre isso. Por exemplo, o sistema de piquetes, para fazer um rodízio do gado e outros sistemas, que são aproveitáveis, tanto pelo grande como pelo pequeno produtor. Nós temos aqui em Itapetininga uma grande parcela de produtores que trabalham só com a família, não tem nenhum empregado. São pequenas propriedades, mas que têm uma produtividade muito elevada. A pessoa consegue sobreviver de uma área de dois, três, quatro, cinco alqueiros com a produtividade elevada. Então, às vezes, as pessoas confundem PIB com volume de produção com produtividade. São coisas distintas. Nessa linha, desculpe eu até interromper, mas nessa linha, eu me lembro uma vez, que os bataticultores daqui iam para a Holanda para ver como é que eles faziam para plantar. Eles não têm tanta área de terra, mas têm uma alta produtividade. Perfeito. Nesse fundo batata, que eles aproveitavam, eram caixas que saíam, não sei quantos quilos, entendeu? Eu até aproveitaria para falar um pouco do seu Amaury, não mais como presidente do sindicato, mas como pecuarista. Ele é um dos grandes pecuaristas aqui de Itapetininga. E a propriedade dele é um modelo hoje de aproveitamento racional das pastagens de rotatividade. Quer dizer, cada vez produzir mais em áreas menores, preservando o meio ambiente, preservando as matas nativas, a área de preservação ao longo dos córregos e ribeirões. Então, hoje, ele não como presidente do sindicato, mas como produtor, como pecuarista, ele está dando um exemplo enorme. A próxima revista agora do sindicato vai trazer esse... E não poupa de oferecer a própria propriedade para que seja feito um teste de novas pastagens. E uma coisa que ele sempre repete, hoje, contrariando muitas opiniões, o maior aliado do meio ambiente é o produtor rural, com as técnicas que ele adota para evitar a erosão. Com bom manejo, né? Exatamente. Porque ele pode ser inimigo. Mas, doutor Fábio, você já participou muito aí na gestão pública. Chega numa campanha eleitoral, é muito comum a gente ouvir os políticos falarem trazer indústrias para a cidade. Trazer indústria, trazer indústria. A população gosta de ouvir isso, como se fosse sinônimo de bons empregos, né? Então, eu acho que é um pouco de retórica aí de alguns políticos. Porque a nossa vocação é o agronegócio, ou, no máximo, a agroindústria. Qual que é o seu conhecimento de política pública para, por exemplo, beneficiar a produção daqui? Porque a gente sabe que, na economia, o pequeno produtor tem dificuldade de comercialização dessa produção. Às vezes tem que levar para Sorocaba, para Campinas, ou até mesmo para São Paulo. Então, o que eu percebo que falta um pouco é essa infraestrutura para fazer a logística, para que ela seja mais forte e mais efetiva. Que ela represente algo de bom para quem produz. Então, assim, só para ficar fácil explicar. Nós, né? Tipo, aqui, Tapininga. O nosso centro hoje é muito maior do que era há 50 anos atrás. O centro nosso aqui foi ampliando, né? Como que você vê áreas de terra que antes e que até hoje eram consideradas há pouco tempo atrás sítio e estão pagando IPTU? Por quê? Virando urbana. Porque tem um planejamento de zoneamento urbano. Uma planta genérica que vai fazendo a expansão urbana da área. E aquilo que antigamente era a ITR e hoje é a IPTU. Só que quando você faz isso, você tira o ITR, mas tem que dar condição. Então, não é somente cobrar o IPTU. Você tem que dar meios para que ela possa, principalmente o escoamento, ele tem que ser bom. De nada adianta você trazer essa área rural porque está crescendo para uma área considerada urbana e não facilitar esse escoamento. Todo mundo fala em trazer indústria, indústria, indústria. É isso que você falou. Como se fosse ensinar, vamos ter aqui umas empresas, umas indústrias, que daí a gente vai ser melhor, vai estar ganhando bem e tal. Eu particularmente acho que nós temos perfil e ele tem que ser explorado da melhor maneira. O agronegócio, na minha área, é extremamente válido e é extremamente forte. Eu tenho parceria com algum escritório de São Paulo e que eles só fazem o agronegócio. É só o agronegócio. Eles não mexem com outra área. Hoje está muito desenvolvido, né? Demais, demais, demais. Seu Mauri, como está a situação geral do município, que é muito extenso, como o Silas falou, das estradas rurais? Como que está a situação? Olha, este ano, nós tivemos a felicidade, a prefeitura teve uma felicidade que não houve tantas enchentes, mas ainda pela extensão territorial, a Esquitapitiminha tem 4 mil quilômetros de estrada. Nem todas são pedigulhadas, então nós temos que entender que é muito extensa. Mas, por outro lado, o agronegócio hoje merece uma atenção especial, porque nós estamos aproveitando, em primeiro lugar, a natureza. Portanto, há bom tempo, nós do Sindicato Rural, faz mais de 30 anos que nós viemos batendo para recuperar as áreas degradadas, pastagens degradadas, e contribuindo também com a administração pública, fazer com que as águas da chuva não destruam, dando condições que ela saia do leito da estrada e entre na propriedade rural sem provocar erosão. E vice-versa, também a propriedade soltar água, estragar as estradas, então tem que haver um entendimento bem de uma forma civilizada, sem crítica, mais contribuindo um com o outro, produtor rural com eles. Porque o que acontece, quando eu falo a virtude do Brasil e de Itapitininga, são os recursos naturais que eu, pessoalmente, estou aproveitando. Há 28 anos que eu faço isso, não tomo minhas terras, não queimo, não corto árvore, o resultado está lá. Aí, então, assim como eu, tem produtor nosso, com apenas um alqueire, chegou a produzir 600, 700 litros de leite. Ele, a esposa, somente, também faz parte hoje da nossa diretoria. Trata-se do Chico Rocha, que você conhece. Muito bem. Está dentro da nossa diretoria, por quê? A gente achou que dentro da nossa administração, da diretoria, do sindicato, tem que haver a participação do pequeno, pequeno, grande produtor. Esse é o exemplar, como se fosse uma unidade, assim, como se diz, modelar. E quem tem um alqueire, quem tem 100, talvez tenha mais recursos de fazer como ele. Sim, Samori, pensando em 50 anos atrás, o pequeno produtor, é que o senhor falou do Chico Rocha, que eu conheço a propriedade lá. Um produtor familiar, com uma propriedade pequena, passava necessidade, né, Samori? O pequeno homem do campo, sem recursos financeiros, passava muita necessidade. Hoje, se ele tiver um pouco de instrução, de entender como cuidar da terra, como cuidar da produção, consegue ter uma qualidade de vida muito melhor do que há 50 anos atrás? Não tem dúvida, porque também aí é que entra a educação do homem do campo. Através do jovem agricultor do futuro. Mas o futuro é agora. Ele tem mais conhecimento e dá atenção maior para a natureza. Principalmente, uma área trabalhada, coberta, a chuva não estrague. E ele está contribuindo para aumentar o lençol freático. Então, ele começa como produtor de água. Nós temos lá casos de pessoas assim, que em 90 dias, ele pegou uma terra degradada. Transformou. É, você viu lá. Trata-se do professor Paulo Acácio, também é nosso diretor hoje. Ele copiou no cavalete que estava lá. Agora, a intenção dele, ele contribuiu. Aí, que eu digo, é iniciativa, o sindicato pode ter. Mas, se o produtor não tiver interesse, tem que partir da parte dele também, né? Esse, a maioria é fogo para responder, né? Conte uma coisa para mim, Silas. Proporcionalmente, se nós temos muita área de terra no nosso país, se a gente focasse numa exploração forte, de cada metro ou quadrado, a gente ia ser o que se chamava antigamente, assim, como se fosse, até diziam antes, a gente ia, tipo, alimentar o mundo inteiro. Celeiro do mundo. Isso, celeiro do mundo. Você acha que a gente está mais avançado nisso hoje, e tende a ser mais avançado nisso ainda? Eu acredito, inclusive, doutor Fábio, que muito da propaganda negativa que se faz no Brasil, no exterior, não corresponde à realidade. Se fala que o Brasil está devastando matas, que o Brasil, que o agronegócio é o responsável pela devastação, isso não é verdade. Eu acho que existem criminosos, que devastam as matas naturais na Amazônia e em outros lugares, mas não se pode culpar o produtor rural por isso, porque o produtor rural hoje está preservando as áreas. Ele já entendeu que se ele não preservar, ele vai perder por causa da erosão, ele vai ter prejuízo. Então, hoje, por exemplo, existe o chamado plantio direto. A maioria pode falar isso com mais propriedade. Plantio direto. que se não revolve a terra como forma de evitar um processo de erosão ali. As pessoas estão plantando matas nativas nas áreas de preservação, recuperando áreas nativas. E, respondendo especificamente à sua pergunta, nós temos condições de nos transformarmos no maior celeiro do mundo. Nós já somos, acredito, o terceiro maior produtor hoje do mundo e um dos maiores exportadores. Agora, obviamente, e aí eu sei que vai surgir uma outra pergunta. Opa, vamos lá. Não, vai surgir uma outra pergunta. Se o Brasil é um grande produtor rural, por que grande parte do povo brasileiro está passando fome? É uma pergunta. Aí não é responsabilidade do produtor, é responsabilidade da baixa renda do povo brasileiro. Então, nós temos que ter reformas sociais que melhorem o rendimento do povo brasileiro. Nós temos um dos maiores rebanhos do mundo, mas o consumo de carne nosso fica muito aquém de uma dezena de países. Por quê? Também tem a ver com a política de exportação, né? É o celeiro do mundo. Mas é a renda também. A família não tem dinheiro para comer carne durante a semana, come uma vez, de vez em quando. A gente sabe que, infelizmente, a situação é essa. Hoje, por exemplo, as crianças só têm uma alimentação melhor graças à merenda. Na escola. Na escola. Que supre. Porque dentro de casa, às vezes, o pai e a mãe come uma vez por dia para o filho poder almoçar e jantar. A gente sabe disso. É o problema de renda. Agora, a produção agrícola, ela é muito grande. Ela é muito grande e precisa, precisa do amparo do governo, né? Por exemplo, o feijão e arroz. Eles precisariam de uma política diferenciada. Isso o sindicato rural sempre defendeu. O que é uma política diferenciada? O governo que comprasse uma parte da produção para que o produtor tivesse um preço compensador e, ao mesmo tempo, o consumidor tivesse um preço acessível. Então, aí que vem o papel do governo de regulador disso. Nós não estamos tendo isso no Brasil. É questão desse governo ou já vem? Já vem de antes. Nós não podemos responsabilizar só isso. Tem havido pouca atenção para esse setor. E eu acredito que nós temos tudo para ser o celeiro do mundo. E ainda voltando na questão da agroindústria. Itapitininga tem tudo para desenvolver a agroindústria. Porque vender o produto primário, o rendimento é um. Você processar ele, você está gerando emprego. Isso é um discurso que eu tenho sempre. Mas antes de a gente pegar, porque isso aí é um gancho que traz a gente para o mundo urbano um pouco. E eu quero tocar nesse assunto, mas eu quero chamar nossos apoiadores culturais, que são eles que possibilitam que a gente tenha esse debate aqui muito rico, muito inteligente, muito satisfatório para mim. Então, vamos aos apoiadores culturais da TVI. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível, 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Isso aí, de volta aqui no programa Telescópio, mas quero dar um recadinho muito importante para que cada um de nós tenhamos a responsabilidade de divulgar. Hoje, terça-feira, dia 29 de março, é o dia da quarta dose da vacina para maiores de 70 anos de idade que tomaram a terceira dose até o dia 29 de novembro. Então, dissemine essa informação, compartilhe com a família, com seus amigos. É fundamental, realmente, que as pessoas tomem a vacina. Lembrando o novo local de vacinação, que é lá no centro de vacinação, na Policlínica, na Avenida Niximbo do Brasil, número 1189, na Vila Camarão. Não deixe de incentivar seu familiar, seus vizinhos, seus amigos, para essa quarta dose da vacina para maiores de 70 anos. Laura, temos um... Eu gostaria de chamar a sua participação, Laura. Boa tarde. Boa tarde, gente. O pessoal da Avenida Bancada estava falando de exportação, que a gente tem um bom andamento para ser um dos maiores. E tem uma notícia, uma reportagem, aliás, do Jornal Correio, que saiu no dia 4 de novembro de 2021, que fala que a cidade está entre as 100 cidades que mais exportam no estado. No Brasil, a cidade está no... No Brasil inteiro, né? A cidade ocupa o... Não sei falar isso daqui, mas é o 379 lugar. Ela está na lista, né? Dos municípios brasileiros. A gente está... Até que num lugar bom, eu acho, né, pessoal aí da bancada. O que vocês acham sobre isso? Saboni, Tapetininga dando exemplo para a economia da cidade com a exportação de produtos agropecuários. Fale sobre a exportação. A exportação é muito expressiva, só que são poucos produtores que exportam diretamente. Então, logicamente, tem empresas que se encarregam disso. Agora, não é diretamente. Nós não temos números para informar aqui o que significa a exportação. Só que nós temos que entender uma coisa. Hoje, sabemos que a sós e milho são dois produtos disputados. Sós, a milho e o algodão são os principais. Depois vem o hortifruto e grangeiro. Então, tudo se transforma em recursos financeiros para o Bahia. Sim. E isso faz com que o Brasil torne-se cada vez mais respeitado na área de finanças. Então, o Brasil está caminhando para ser o top diante disso. Agora, vejam bem que tem coisa que representa muito e que nós não aproveitamos. Tais como o lixo doméstico. A produção orgânica tem muito a ver. Nós produzimos, diz que somos um dos maiores produtores de lixo do mundo. As próprias enchentes também é causada pela habitação urbana também que não tem... Dissegulada, né? Aí, faço ideia, Fábio. A área impermeabilizada de Itapetininga, às vezes eu deito na cama e fico mentalizando quantos alqueiros. Aqui, este prédio deve ter 300 metros. São 300 metros impermeabilizados. A chuva cai lá. Ela vai para onde? Vai para a saigeta. E a saigeta leva para onde? Leva para os córregos. E aí, ela carrega dejetos, carrega sujeira, plástico. Outro dia, eu vi muito importante uma iniciativa de... Era alguém de uma empresa tornar o mar sem sujeira, sem plástico. Sim. Agora, não sou conta, não somos contra o uso disso. Até é uma facilidade, mas tem que haver uma mentalidade. Quem produz também o plástico deve contribuir. E, se não houver mesmo, dar as mãos para recuperar... É um compromisso de toda a sociedade, né? E está no alcance de qualquer um. Nós, Fábio, eu, na minha casa, trouxemos há 15 anos um agrônomo de... Aquele tempo tinha 84 anos para fazer uma palestra. Ele era agrônomo. E, lá dentro do recinto de exposição, fizemos até um canteiro de adubo orgânico. E fazia periodicamente reunião e explicar. Mas, as pessoas, infelizmente, têm exceção. mas, alguns, querem ver imediatos. Já querem ver o lucro imediato. Não é assim, né? É. Mas, na hora que o brasileiro adquirir essa mentalidade de contribuir nesse sentido, nós temos, por exemplo, para se ver quanto de adubo orgânico nós podemos produzir. E o adubo orgânico, o produto orgânico, tem mercado diferenciado para exportação, para consumo interno. e aquele ditado vamos transformar o lixo em luxo. Uma merda surpresa pelo lixo transformado em comida. Perfeito, é recurso. Silas, quem que exporta em tapetiringa? Que tipo de produto? Hoje, Grupo Alvorada, por exemplo? Perfeito. Aí que eu falo da importância da agroindústria. Uma coisa é você exportar a soja, o milho, a produção. primária, você tem um rendimento. Você vai ocupar quantas pessoas com isso? Agora, com a agroindústria, hoje, por exemplo, produção de ovos está sendo exportada. No setor lácteo, com a produção de queijos, hoje, Itapetininga é referência nisso. a própria questão da madeira, a exportação dos produtos derivados da madeira. E em vários outros setores, você citou o caso da exportação de carne. Sim. Nós temos um mercado consumidor no Oriente Médio e na Europa, na América do Norte. São produtos de Itapetininga que estão indo para fora e gerando emprego. Gerando emprego, né? Exatamente. Uma empresa, uma grande empresa dessa, gera muito emprego? Gera muita renda para o município, né? Não resta dúvida. Gera renda postos de trabalho, né? Há pouco tempo o doutor Fábio falou do processo de industrialização e é verdade. Às vezes, quando você monta uma empresa, vê uma empresa ser montada, a primeira pergunta que se faz é quantos empregos vai gerar? De Itapetininganos. Uma coisa é você gerar mão de obra aqui e outra coisa é você trazer mão de obra especializada de fora. Eu vejo hoje um processo positivo de preparo de mão de obra. O CEPROM, por exemplo, outros estão aí realizando um bom trabalho. Mas nós precisamos disso porque produção primária nossa é importante, né? A soja é importante, o milho é importante, todos os demais. A laranja é importante, né? Mas se esses produtos, uma parte desses produtos forem processados através da agroindústria, nós teremos um rendimento muito maior. Silas, você acha que se o poder público ficar regulamentando muito a área, ele vai atrapalhar ou vai ajudar? Porque o que eu tenho visto é o seguinte, vocês percebem isso, se eu ficar pondo como reserva indígena, reserva PP, reserva não sei o que, reserva não sei o que, você acha que isso pode nos atrapalhar mais do que nos auxiliar em relação à produtividade? Eu acho que nós precisamos ter uma visão equilibrada, né? Você conhece a história da América do Norte, onde o governo norte-americano paga royalties para os índios nas áreas, e nós temos índios milionários lá. Eu acho que é um exemplo, por exemplo, se uma coisa está na área indígena, tem que haver respeito, mas pode entrar uma negociação, uma remuneração adequada, as tribos índios. Porque se nós, por exemplo, não temos fertilizante, estamos na dependência da Rússia, do Canadá, do Oriente Médio para ter fertilizante, vai faltar. E se nós temos as maiores reservas do mundo, só uma, essa questão, ela não pode atrapalhar. Agora, nós não podemos radicalizar nem de um lado nem de outro, eu já falei, nós temos que lutar contra o bandido devastador, que derruba a mata e que invade a área indígena. Mas, do outro lado, nós também não podemos radicalizar do outro lado, no sentido de que não podemos utilizar os nossos recursos naturais por falta de negociação. Senta lá, conversa, as diversas tribos, conversa, remunera adequadamente. Eu acho que as comunidades indígenas têm necessidade de recursos também. Então, nós precisamos do senso de equilíbrio. às vezes o governo quer regulamentar de forma exagerada por pressão deste ou daquele organismo internacional que não conhece a nossa realidade e acaba prejudicando todo o processo. Porque tem muito, deixa eu fazer uma pergunta, tem muito de ONG europeia que vem fazer aqui como a gente, como o Brasil deve preservar, sendo que o mercado consumidor daquela madeira ilegal é lá. e eles acabaram com tudo que tinham já. E já acabaram com tudo lá. Aí vem incentivar a derrubada de árvore daqui para comprar madeira lá. Sim. Eu me lembro que quando teve o sistema de vigilância da Amazônia, Sivan, foi na época do FHC ainda, o número de países europeus que fez parte dessa licitação e tal, e você tem que pagar hoje para você entrar em áreas lá, que são deles. E eles não estão daqui. Mas você paga para poder entrar lá. Você está dentro do seu país, mas ali quem controla são eles, que exploram inclusive a própria floresta amazônica para depois vender remédio para a gente. Isso. vão lá buscar empresas da Finlândia, da Noruega, da Suécia, estão lá na Amazônia. Que é um extremo absurdo. A gente está ficando com menos. Seu Mauri, voltando para o seu Mauri, a gente está prestes, acho que este final de semana, à inauguração de um grande e bonito empreendimento comercial, que é o Cofesa, mais uma unidade de supermercado do Cofesa. Seu Gumercino é um grande produtor rural ali na região de Itararé. empresas como essa, mercados como essa compram produtos do nosso pequeno produtor? Hortifruti, estou falando? Olha, aí tem empresas fornecedoras, porque eu conheço na minha estrada lá um casal, seis horas da manhã ele está entrando com, ele explora uns três, quatro alquiles só, aqui bem pertinho da estrada ali da escola agrícola, um quilômetro, mas seis horas da manhã marido e mulher estão entrando, antes era uma Kombi, agora já está com uma caminhonete grande, um furgão e fornece, eu desconheço quem, para quem ele entrega, mas chega o produto fresquinho, como ele faz isso? À noite ele está acolhendo para que o produto chegue na mesa, chegue no supermercado, nas lanchonetes e, final de conta, ele chega esses produtos para suprir, então, eu acredito que é muito importante, Fábio, isso aí me provocou uma coisa, nós falamos muito da virtude de Itapeninga, mas a riqueza maior é englobada com os demais municípios próximos do nosso, a partir lá de Sorocaba, de São Roque, essa região sudoeste paulista é uma das mais diversificadas, que dá, como se diz assim, condições do produtor escolher onde ele deve se agarrar, onde ele deve produzir, então, parte daqui, nós estamos entre a castelo e a raposo, essa é uma grande virtude logística e vamos parar lá no, na barranca do rio para o Itararé, só que falta duplicar aquele pedaço, a pouco, a pouco aí o Sila observou a produtividade de Itapeva, porque quando eu era criança, eu falei, pai, por que que a terra aqui, a barata? Ele disse, meu filho, porque aqui só tem barba de bode, hoje, essas terras de barba de bode aproveitada, corrigida, estão superando as terras roxas do passado, agora, o que acontece? Isso acontece em outro país também, que a gente toma conhecimento através da imprensa, aqueles países do primeiro mundo, então, eles tinham as terras virgens, só que eles também procederam sem repor, a maioria sem repor, hoje, nós estamos com tudo, a nossa terra nova, e ela vai agradecer tudo isso aí que se dispõe hoje, então, nós vimos, torcemos uma vez, o tempo, o sindicato estava em reforma, fomos fazer a palestra lá no tropeiro boiadeiro, o professor da escola de Pinhal, até foi sugerido pelo Caíto, Carlos Eduardo, filho do Décio, que trouxesse aquele professor, ele veio fazer uma palestra sobre milho, ele disse, olha, vocês desconhecem, vocês estão numa região das mais ricas, onde mais se produz milho, a tela observou, eu fiz essa pergunta, por que aqui faz que não produz? Eu dirijo uma propriedade em São Miguel Arcanjo, 250 ao queire, a produtividade lá está superando em qualquer país do mundo, esse friozinho que vocês têm na madrugada aqui, é um tempero para a produção, então, Fábio, reforçando mais uma vez, isso aí, essa grande riqueza de proximidade, favorece tudo, porque vamos, alguém que quer montar uma empresa aqui perto, parece que está havendo um movimento agora para adaptar a CESP de Sorocaba, tem cinco alqueiros ocioso, sem nada lá, está num ponto estratégico, agora, faça ideia, você vem, entra no Mato Grosso, buscar produto na CESP de Sorocaba, produto daqui, pode ir para lá, portanto, portanto, tem como a comunidade, vamos falar de pequenos, pequeno, grande produtor, que aquele que se não se mexer, ele continua, continua pequeno, ele empobrece junto com a terra. Eu acho uma coisa interessante, que eu acho que a gente devia também falar um pouquinho sobre isso, é o seguinte, eu acho que o poder público tem uma responsabilidade, seja ele municipal, estadual, federal, de incentivar a implementação de centros de estudo de tecnologia agrícola, raciocina você, nós temos uma área de terra boa, nós temos terra boa, que você produz bastante, temos uma massa de mão de obra, precisa de trabalho, uma massa de mão de obra ótima, pense se aqui fosse ter uma faculdade, ou um centro de estudo tecnológico em área agrícola, para poder extrair mais, isso não seria uma coisa que daria emprego, daria a chance de que esse pequeno vire médio, que o médio vire grande, se profissionalize pelo menos. E isso parte do poder público, se prefeito não for atrás de governador, se governador não for atrás de presidente, para que isso aconteça, vai ficar eternamente só nessa logística. Quando que o homem do campo vai ser levado a sério, Silas? Pegando esse gancho do Fábio. Eu tenho a impressão que as pessoas estão começando a perceber hoje, que o homem do campo hoje, ele se modernizou, O senhor Maurício sempre lembra que há 50 anos atrás, a pessoa tinha uma terra, ela queimava, botava fogo na terra para renovar a pastagem. Hoje, se fizer isso, vai para a cadeia. Então, hoje já se adotam novas tecnologias. Mas o que o doutor Fábio falou, é muito importante. Se houver um suporte tecnológico fornecido pelo poder público, não resta dúvida. Agora, tem que ter conscientização também. Eu vou citar o caso da nossa escola técnica agrícola, Edson Galvão. Fornece gratuitamente todo o ensino, e às vezes não chega a preencher todas as vagas. Perfeito. É um absurdo isso. Então, está faltando conscientização. As pessoas, às vezes, buscam o caminho errado. Não, meu filho tem que se formar por uma faculdade e se tornar isso. A pessoa pensa no status, mas às vezes a vocação do filho é outra. E às vezes ele tendo um curso técnico, de nível médio, ele vai ter muito melhores condições de ser bem sucedido. E hoje, no meio rural, já está havendo essa conscientização. Já acabou aquela ideia de vender a propriedade e vir para a cidade. Não, o filho hoje está querendo cultivar e cuidar com carinho daquilo que herdou do pai e do avô. Silas, nessa linha, há poucos dias atrás, o deputado federal Guiga Peixoto, até esteve aqui na TVI, ele esteve em visitar os produtores rurais no sindicato rural. Esteve lá, sim. O que a classe produtora deve pedir para um deputado federal? Bom, uma das propostas, essa que a Mauri falou, a utilização da CEA GESP de Sorocaba. Por quê? O nosso CEA GESP aqui foi desativado, ao invés dos anos. Eu me recordo da inauguração da CEA GESP de Itapitininga, em 1963, pelo Ademar de Barros. Nossa! Estive presente lá. Mas, infelizmente, no decorrer dos anos, descaracterizou. Agora, a CEA GESP de Sorocaba, como a Mauri falou, tem uma área de cinco alqueiras. Se ela puder atender os produtores da região, eles possam levar, o pequeno produtor, ele tem onde levar, e vem gente de outros estados buscar depois aqui. Então, essa é uma das reivindicações. Outra reivindicação, reativação do ramal ferroviário. Reativação do ramal ferroviário. Nós sabemos que hoje está se tendo a lucidez no Brasil, não vou falar de política, mas está se tendo a lucidez de entender que o transporte ferroviário é o transporte ideal para um país de dimensões continentais como o Brasil. Houve uma política equivocada, em décadas passadas, de privilegiar o transporte rodoviário. Então, o transporte ferroviário, só que o nosso ramal aqui, saindo de Tatuí, indo até Itararé, que é um ramal histórico, está completamente desativado. A empresa, a empresa ganhou, arrumo, ganhou uma licitação, não sei, agora parece que é uma outra empresa no lugar dela, ela detém a concessão daqui até a Argentina. Vai renovar diversos ramais, porque não o nosso. Então, essa gritaria nós temos que, no bom sentido, fazer agora. Precisamos reativar. O Amauri falou, Itapeva, Itapetininga, nós temos municípios que são os grandes produtores de grãos. Se nós tivermos esse ramal ferroviário reativado, com interligação para o Porto de Santos, vai ser a grande solução para o programa do transporte. O deputado se responsabilizou a tocar essa causa? Responsabilizou. Se responsabilizou em tocar essa causa. E também alguns acertos na parte jurídica das propriedades. Eu não sou advogado, o doutor Fábio pode falar com maior propriedade sobre isso, mas, por exemplo, hoje, um pai tem 10 filhos, ele falece, ele vai dividir a propriedade, os filhos que ficam numa área lá que não tem acesso, não tem servidão, eles não conseguem registrar no cartório de registro de imóveis, não conseguem vender, não conseguem fazer negócio. Então, nós precisamos facilitar, do ponto de vista jurídico, o senhor pode falar mais sobre isso, a vida do produtor para não virar. Se no fim ele não consegue fazer nada, eles vendem tudo e vão embora. Ele precisa desburocratizar. É muita lei que engessa, engessa e cria exigências que, na prática, elas são impossíveis de praticar. São impossíveis. Como é que você não vai ter aonde sirva uma propriedade, daí o cara vende inteiro e aquele que tem as piores partes perde dinheiro? E aí ele vai para a informalidade, aí ele começa em outros empregos em que ele não tem tanta experiência. Joga fora a estrutura que ele tem. Joga a estrutura que ele tem. E mais, joga fora o conhecimento que vem do pai, do avô, do bisavô na área e que pode ajudar. Perfeito. Então, a desburocratização disso, quanto menos o poder público entrar nisso para atrapalhar, melhor é. Melhor. Seu Bauri, e a feira do produtor? A feira do produtor continua. Faça um convite para as pessoas frequentarem lá, porque eu vou. E é um espetáculo. A feira do produtor, toda a estrutura dela partiu da FAESP, Senai Sindicato Ural. O Senai fornece gratuitamente, através da... com a parceria do sindicato, a estrutura uniforme feita de bambu, montada com bambu, portanto, já é uma utilização do meio ambiente. E aí, vem o produto 10, 12, mas também ainda está faltando um pouquinho de presença da comunidade urbana, também valorize isso. Vamos somar, vamos somar. Que dia que acontece a feira? Agora, Fábio, enquanto está quase no final, mas deixa eu lembrar uma coisa muito importante, que nós insistimos muito para que o produtor, do mesmo modo, ele procure segurar a água para a água não correr. Outro dia eu falei, até cheguei em uma lanchonete ali, na saída da Vila Belo Horizonte, e disse, você está louco, rapaz, que a chuva de 40 milímetros, você sabe quanta armazena de água? Quanto cai no metro? Uma chuva de 40 milímetros, são 40 litros de água no metro. Certo. Se a terra for descoberta, onde ela vai e carrega a matéria orgânica, provoca erosão. E se ela estiver coberta, cheia de raiz, o que acontece? Ela infiltra. Então, essa é uma educação muito importante, que todo órgão público deve defender, porque a água é uma das maiores necessidades. Nós estamos falando de produtividade. Se puder irrigar a lavoura, ela pode multiplicar por 4, 5, até mais. Agora, nós temos que ajudar, fortalecer os lençóis freáticos. E essa água limpa, vai servir, logicamente, para o consumo. Hoje, nós já vemos, o Rio Sorocaba, por exemplo, foi tratado o esgoto, mas, segundo a imprensa, 50% é água tratada, que ela já foi água de esgoto. E através da imprensa, nós sabemos, a China, o Japão e outros países do primeiro mundo, há muito tempo usa isso. Agora, tem como, quando nós estamos falando também aqui, aproveitar a natureza, adubação verde, você sabe o que consiste isso? Orgânico, com produto orgânico. É, mas vamos dizer, eu, no meu caso, eu adubo pasto. Cresceu demais, o gado não venceu. Aí, eu mandei roçar aqui, ela estava a 80, um metro, deixou 40, como raiz, para segurar, para haver maior brotação, para ter pasto novo, para os animais. E aquele capim passado, ele acamou, e está produzindo matéria orgânica. E aí, o que acontece? Nós temos que ir formando camadas de terra fértil. Agora, se você não obedece essas orientações de plantio direto, o que acontece? Cada vez mais que chove, vai acabando. Vai lavando. É, e isso aí, você vai, então, criando aquele camada. Faça ideia, a fazenda, eu nasci, barro branco, naquele tempo, meu pai já falava, mais de 100 anos, era queimado. Hoje, nós vemos, já ali, aquelas terras, arenosas, diziam, esse não produz, está produzindo, 180, até 200 sacos, de soja. Nossa. superando as terras roxas. Vamos, vamos, sem desmerecer, lá do Paraná, terra roxa. Hoje, Itapetininga, aqui dentro do perímetro urbano, você foi comigo, lá no Celso Ventura. Sim. É, então, dentro do perímetro urbano, aquela, chega a fazer, três safras por ano. E a terra não... Com bom uso, você tem alta produtividade. Aí, você vai usar menos produto químico, adubação química. É a natureza bem aproveitada. Sim. Mas, só mais um minuto, nós devemos fazer agora, já que temos liberdade de ter um número maior, no salão, no sindicato, periodicamente, fazer apresentações daqueles produtores que estão tendo sucesso por fazer direito. Então, oportunamente, nós estamos convidando todos. Muito bom. E a feira do produtor, ali no... Do lado ali da... Sexta-feira, após 17 horas, no estacionamento do Paço Municipal. O Cida tem acompanhado. Então, vamos lá, fazer um convite para prestigiar a feira do produtor, toda sexta-feira. Que horário, Silas? Após as 17 horas, no estacionamento do Paço Municipal. No estacionamento do Paço Municipal, a partir das 17 horas. você tem possibilidade de comprar produtos direto do produtor a preços muito bons e com ambiente ótimo ali, porque tem estacionamento, tem acesso. Seu Bauri, um maço de couve-flor custa R$ 8,00 no supermercado. Quem fica com esse dinheiro é o produtor rural? A maior parcela é para o intermediário. Questão do mercado. Questão do mercado, hein? Daí a importância de feiras como essa, né? Silas, muito obrigado pela... Se deixar, a gente fica aqui uns três dias conversando, né? Fábio, antes do encerramento, só gostaria de destacar mais um, se me permite. Claro. O Sindicato Rural de Tapetininga está fazendo um trabalho agora, a nova diretoria está fazendo um trabalho muito grande de valorização da mulher. é importante destacar que hoje um terço das propriedades são geridas por mulheres com enorme eficiência. Um terço? Que interessante! Quase um terço, está chegando lá. Quase um terço. A área rural, o agronegócio deixou desse território masculino, né? Nós precisamos entender. A mulher mostrou sua capacidade, sua competência em todas as áreas, né? E o Sindicato está hoje preenchendo uma parte dos conselhos com mulheres, né? Nós vamos conversar com o senhor Mauro ainda, nós vamos ter novidades nos próximos dias, eventos aí, mas é importante destacar isso também que está tendo um processo de valorização da mulher. Nós precisamos deixar muito claro isso, né? Importante, importante. A mulher está sendo muito eficiente. Grandes pesquisadoras do agronegócio são mulheres, inclusive uma Itapetiningana, nós vamos falar sobre isso ainda. Então, nesse encerramento quero agradecer aí a você, Fábio, ao doutor Fábio também, a essa laboriosa equipe aqui que sempre nos recebe muito bem, né? E destacar aqui o Sindicato Rural, lá Rua Campos Salles 219, está à disposição de todos para receber sugestões também quando julgarem por todos. Muito bom. Doutor Fábio, é uma delícia, né? Nossa, você nem percebeu passar o tempo, né? Daqui a pouco o nosso diretor corta a gente no ar. Estamos a aprender, eu hoje aprendi muito aqui, o que eu acho que é muito bom para mim, foi um grande prazer, uma honra muito grande. Sou muito agradecido. Muito obrigado, viu, Sr. Mori? Obrigado pela amizade. Em meu nome, eu agradeço essa oportunidade em nome dos nossos 700 associados, os nossos diretores, os nossos colaboradores. A gente agradece essa oportunidade de estar aqui e expondo para a comunidade o que significa o agronegócio. Mas, nós produzimos, vocês consomem, todos nós consumimos. vamos colaborar e vamos tornar a nossa região cada vez mais produtiva, que ela tem muito espaço ainda para crescer. É isso aí. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, Sr. Mori. Obrigado. É público e eu não tenho nenhum receio de reafirmar a minha admiração pelo trabalho que o senhor conduz no Sindicato Rural. É. Parabéns. Esta emissora aqui, este canal aqui no microscópio, é muito importante para nós. Agradeço mais uma vez. Imagina. Satisfação é nossa. É isso aí. Mais uma edição do Telescópio. Gostaria de encerrar primeiro agradecendo os nossos apoiadores culturais, Plano Familiar Camargo, a Unimédio Sul Paulista, a Orocentro. E recebemos a nota aqui do Plano Familiar Camargo com os falecimentos de hoje. Comunicamos Jairus Jesus Oliveira, aos 71 anos, casado com a senhora Maria de Fátima do Nascimento. Deixa os filhos Duane, Lucas e Túlio. O velório está sendo realizado na Igreja Católica São José, na Vila Piedade. É. O sepultamento para hoje, às 10 horas. No cemitério, Jardim Colina da Paz, em Itapetininga. Comunicamos também o falecimento de Geni Leite Teodoro, aos 76 anos, viúva do senhor Valdemar Teodoro. Deixa a filha aparecida com o velório na unidade central e o sepultamento, dia 29, hoje, ao meio-dia e meia. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e eu quero registrar uma audiência qualificada de um casal que prestigia a audiência do telescópio. A doutora Valera Cheque e o doutor Rafael Granato, que sempre acompanham e prestigiam a programação da TV. Uma ótima tarde todos e até amanhã, sempre com um programa interessante, falando da história de Itapetininga aqui no Telescópio. Até amanhã. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano.